Fala aí galera, beleza? Aqui é o T-Cover. E bom, hoje eu vim fazer um vídeo sobre quem foi Carol. Talvez esse vídeo mude a sua opinião para sempre. Então vamos lá! Bem, como todos sabemos, Carol foi o primeiro humano a cair no subsolo e foi salvo pelo filho do rei Ezreal Dremus. Após um plano falho para salvar os monstros. Carol vinha a falecer, porém volta a viver com a vida determinada do jogador. Carol não era a melhor pessoa do mundo. Fala a grita por lá do leão na rota pacífica. Carol foi sempre vista como uma verdadeira soltopata manipuladora. Seus ações e textos fazem o jogador elevar essa confusão. Como quando ela lhe manipula a causar o genocídio e matar todos. Outra possível prova seria o momento que ela sem querer envergonha o Asgore e ri da situação. Na verdade isso foi um erro dos tradutores. Pois na versão original, ela explica que sua rirada seria algo como a expressão rir para não chorar. Porém, tudo são apenas meta teorias. Carol desde sempre foi uma garota com uma personalidade diferente. Sempre apresentando os traços de uma pessoa má ou até mesmo sociopata. Isso provavelmente emenda seu enorme ódio aos humanos, que a fizeram tentar cometer suicídio se jogando no Monte Ebbot. Lugar onde os monstros foram aprisionados após a guerra. A cair lá, Carol acabou sobrevivendo e ao invés de ser atacada por monstros, foi salva por um deles, Asriel, o filho do rei. Ao encontrá-la, ele a acolheu, levando-a até sua casa, onde mais tarde foi adotada pela família Dreamworld. Após isso, Carol só foi considerada como a esperança dos subsolos, tendo a representação da união entre humanos e monstros. Enquanto sua relação com Asriel ficia ainda mais. Como ambos, Carol e Asriel, sempre visaram sair do subsolo, Carol abolou um plano onde ela libertaria os monstros. Porém, para tal feito, Carol teria de morrer no processo. Já que apenas uma alma humana combina com a de um monstro que era forte suficiente para passar a barreira. Só que ela já estava certa do que estava por vir, e se sacrificou ao comer uma flor dourada, o que a fez adotar e morrer. Logo após isso, Asriel absorve a alma de Carol para realizar seu último desenho antes de morrer. Ver as flores de sua vila, uma última vez. Então, ela anda até a vida com o corpo de Carol em mãos, levando-se às flores. Porém, um grupo de humanos habita Asriel e com medo do repúdio rapidamente o atacam, achando que ele havia matado Carol. Asriel, ao invés de atacar as humanas para completar o plano, decidiu não revisar. Mesmo tendo tal poder, então ele retorna ao castelo, à beira da morte, onde acaba vir a barreira. Bom galera, o vídeo foi esse, foi um pouco mais curtinho assim. Mas é porque eu não tenho muitas informações sobre Carol. Ela é realmente um personagem muito... muito... misterioso assim. Mas é isso. Contei a história. Bom, é isso o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi meio curtinho assim, mas... Carol é um personagem muito misterioso, então não tem muita coisa para se falar. E isso são apenas teorias. Tirem suas próprias conclusões aqui em baixo. E também deixem nos comentários qual personagem posso fazer para o próximo vídeo. Então, até. Tchau. 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 Tchau.